Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o EPI e aposentadoria especial. Será que se você utilizar o EPI durante a jornada de trabalho, não terá direito a receber aposentadoria especial? São esses detalhes e dicas que eu vou trazer para você no vídeo de hoje. Eu escolhi esse tema hoje porque muitos clientes chegam ao escritório dizendo que quando foram se aposentar, não apresentaram PPP, não solicitaram aposentadoria especial, porque faziam uso do EPI durante a jornada de trabalho. Lembrando que o EPI é o equipamento de proteção individual que deve ser utilizado por trabalhadores que laboram em locais insalubres ou perigosos. Esse equipamento de proteção individual visa proteger a saúde do trabalhador. Então são produtos, utensílios que protegem a visão, o trato respiratório, os membros superiores, inferiores, a cabeça de uma eventual queda e muitos outros tipos de EPI. E o mais conhecido deles é o protetor auricular que protege o trabalhador de altos ruídos. Embora atualmente a maioria das empresas forneçam o EPI para os funcionários, não é porque o funcionário utiliza do equipamento de proteção individual ou coletivo que ele está isento de colocar a sua saúde ou até mesmo a própria vida em risco durante a jornada de trabalho. O que o INSS considera? Quando o trabalhador solicita aposentadoria especial, o INSS vai analisar o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, porque lá vai constar os riscos a que o funcionário estava exposto durante o trabalho. Quando o INSS verifica que o funcionário utilizou o EPI, geralmente ele indefere a aposentadoria especial, não converte esse tempo trabalhado em locais insalubres ou perigosos como um tempo especial, não reconhece como um tempo em que o trabalhador esteve exposto a riscos, porque ele acha que pelo simples fato do trabalhador ter usado o EPI, ele estava isento e tinha a sua vida e a sua saúde resguardados. Mas nós sabemos que não é bem assim. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num local que tem muito ruído, ainda que ela utilize o EPI, ela talvez tenha ali o decibés diminuído na sua audição, mas a trepidação causada pelo ruído prejudica a saúde, causando muitas vezes labirintite e outros problemas neurológicos na vida desse trabalhador. Quem trabalha também em ambientes que contém agentes cancerígenos, por melhor que seja o EPI, essa pessoa não está isenta de colocar a sua vida em risco. Quem trabalha num posto de gasolina, por exemplo, o frentista, ainda que ele utilize o óculos, algumas outras proteções, como luva, botas especiais, ele não está isento de um eventual risco de explosão nesse local de trabalho. Por isso, quando o INSS indefere um pedido de aposentadoria, não reconhecendo esse tempo trabalhado como um tempo especial, é muito importante que você utilize os meios necessários para conseguir fazer valer o seu direito de ter reconhecido esse tempo como um tempo especial. Então você pode entrar com recurso administrativo no próprio INSS ou então discutir esse assunto na justiça. Lembrando que sempre quando há dúvidas se o EPI foi eficaz ou não, sempre a decisão será favorável ao trabalhador, porque vai subentender-se que o trabalhador esteve exposto a risco, que o EPI não se sabe exatamente se era o suficientemente eficaz, por isso as decisões serão favoráveis ao trabalhador, serão favoráveis ao aposentado. Por isso, é sempre importante você consultar com um profissional da sua confiança, da área do direito previdenciário, porque juntamente com ele vocês conseguirão verificar se de fato o EPI era eficaz ou não, se o ambiente em que você trabalhava era ou não insalubre, porque todos esses detalhes, todos esses fatores contam muito na hora de você solicitar a sua aposentadoria. E você que já está aposentado pode inclusive solicitar uma revisão do valor do seu benefício com base nessas informações que muitas vezes foram desconsideradas pelo INSS. Por isso, enquanto é tempo, busque seus direitos para que você possa sempre ter o melhor benefício previdenciário. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, nos siga em nossos canais, em nossas redes sociais, para que fique sempre atualizado com tudo que postamos diariamente. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto